A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Agora que o clarão da luz se apaga A vós nós imploramos, Criador Com vossa paternal misericórdia Guardai-nos sob a luz do vosso amor Os nossos corações sonhem convosco No sono possam eles vos sentir Cantemos novamente a vossa glória Ao brilho da manhã que vai surgir Saúde concedem-nos nesta vida As nossas energias renovar Na noite a pavorosa escuridão Com vossa claridade iluminar Ó Pai, presta e ouvido as nossas preces Ouve-nos por Jesus, nosso Senhor Que reina para sempre em vossa glória Convosco e o Espírito de amor Ó Senhor Sede a minha proteção Um abrigo bem seguro que me salva Senhor, eu ponho em vós minha esperança Que eu não fique envergonhado eternamente Porque sois justo, defenei-me, libertai-me Inclinai o vosso ouvido para mim Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me Sede uma rocha protetora para mim Um abrigo bem seguro que me salve Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza Por vossa honra, orientai-me, conduzi-me Retirai-me desta rede traiçoeira Porque sois o meu refúgio protetor Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito Porque vós me salvareis, ó Deus fiel Demos glória a Deus, Pai, ó Impotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Ó Senhor, seja minha proteção Um abrigo bem seguro que me salva Das profundezas eu clamo a vós, Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor da minha prece Se levar-lhes em conta nossas faltas Quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e em vós espero No Senhor eu ponho a minha esperança Espere em sua palavra A minha alma é esperar o Senhor Mas que eu vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mas que eu vigia pela aurora Pois no Senhor se encontra toda graça E com piosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Demos glória a Deus, Pai, ó Impotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Das profundezas eu clamo a vós, Senhor Não pegueis Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento Não vos exponhais ao diabo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salva-nos Salva-nos Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Repreparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel Vosso povo Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salva-nos Salva-nos Senhor, quando velamos Amém Guardai-nos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo Manso e humilde de coração Que tornais leve o fardo E suave o jugo dos que vos seguem Acolhei os propósitos e trabalhos deste dia E concedei-nos um repouso tranquilo Para amanhã vos servirmos com maior generosidade Vós que viveis e reinais para sempre Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ave Rainha do Céu Ave dos Anjos, Senhora Ave Raiz, Ave Porta Da luz do mundo és a aurora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos a Deus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria Amém Amém.